E o pessoal... Onde é a Ilha Solteira? Ilha Solteira? É a casa da Ilha Casada? É a Ilha Solteira, mas já deu a luz, né? Lá onde existe aí a usina hidroelétrica de Ilha Solteira. Onde é? É divisa com o Mato Grosso do Sul. E você veio de lá pra cá pra fazer isso? Exatamente. E trouxe ele junto? Trouxe ele junto. Meu Deus do céu. A vítima. Vai colocar uma vela na cabeça. E com a vela na cabeça, com o pires, a vela acesa. Aí você vai pegar o cacetete e você vai fazer... Vai rodar, é isso? Vai rodar... Vai rodar o cacetete de japonês se você vai apagar a vela? Bem, vocês acharam o termo de que a empresa não tem nada a ver com as loucuras feitas no programa. É como nos Estados Unidos. Cada um faz a loucura que quer. Agora, este aqui vai se jogar... Aliás, ele queria se jogar daqui pra lá. Mas vai que ele erra o pulo e cai em cima da Sonia Lima ou do Desce e Pichimile, nós preferimos que ele viesse de lá pra cá. Será que é fácil que ele vai fazer? Ó, não é fácil. Precisa de muito treino, muita dedicação para chegar à perfeição que ele chegou. Bem, vamos ver qual dos dois é o mais incrível na opinião dos quatro jurados e da plateia. Vamos lá. Vai dar uma aquecida. Bom, então quando você aquece aí, você prepara a vela. Vamos lá. Vamos lá. Ele vai dar uma aquecida que ele tá já meio preocupado. Vai fazer? Vai quebrar o vaso, é tudo isso? Tá bom, então dá mais uns polinhos aí que a vela também que tá demorando aqui um pouco. Vai. Vamos lá. Quer capricha? Vamos lá. Olha ele aí. Olha ele, ó. Vai. Puxa vida. Ah, tem que fazer também esse gestinho aqui? Tá legal. E a tua vela tá boa? Não, mas tá ruim. Ainda não colou no pires. Vai devagar. Cuidado. E você vai ficar aí nessa posição? Bom, a ambulância tá na porta. Tá na porta a ambulância. Tá a ambulância com dois médicos, tá. Agora você vai... Vai fazer o quê? Vai... Não vai fazer um aquecimento, nada? Tá bom. Então, peraí, deixa eu sair de perto, porque esse cacetete japonês... Agora, você tem certeza que a corrente tá bem presa? Que o cacetete não vai sair voando e pegar a cabeça de alguém? A última vez que escapou, foram dois pro hospital. Puxa vida. Então, tomara que não aconteça nada. Vamos lá. Primeiro, ele vai apagar a vela com o cacetete japonês. E o outro tá tremendo já. O outro já tá tremendo. Sim, caramba. Olha só. Deixa eu sair de perto, porque esse negócio pode sair fora da corrente. Ai. O número é bastante... É ágil. Eu quero ver você quebrar o... Se você não quebrar o vaso, você perde pra ele, hein? Vamos lá. Levanta o vaso. Levanta o vaso. Vamos lá. Levanta o vaso. Quero ver... Ih, tá com a perna machucada. Já aí. Ele já machucou o pé esquerdo dele, tá machucado. Já aí. Isso é machucado ou é proteção? O que é isso? Isso é proteção ou é machucado? Isso aí é machucado ou é proteção? É proteção. É proteção. Ah, é proteção. Atenção, pessoal. Calma. Pera aí, calma. Deixa a câmera se colocar. Pera aí. Olha lá. Ele vai ficar... Agora ele vai correr, dar um salto mortal e queimar o vaso. Quando quiser. Aê! Aê! Foi o mais incrível. É o que maravilha a sua vez. Ai, eles me dão cada susto essas crianças. Gostei muito do número um. Agora realmente, menino, você voa, né, gracinha? É, você tem asinha escondidinha aí atrás. No homoplatinha tem, meu amorzinho. É você pra mim. Número dois. Um, dois, na opinião da Elke, maravilha. Dois, o homem do vaso. Lomar de sua vez, Lombardi. Tênis Montreal. Modelos incríveis. Solados coloridos em até cinco cores. Tênis Montreal. Porque você é jovem e sabe escolher. Wagner, monte seu comentário e seu julgamento, Wagner. São dois números difíceis. A habilidade do Nunchaku. Ele treina há muito tempo. Teria que ter mais habilidade do Nunchaku ainda. Embora tenha sido um número arriscado. Agora, a capoeira, que não é uma luta, como muita gente pensa, e sim um jogo. O capoeirista foi perfeito nos seus movimentos desde a hora que fez o aquecimento, desde a hora que saiu na direção do alvo. E, principalmente, na hora do mortal, que foi dificílimo. O capoeira, dois. Lombardi, sua vez de novo, Lombardi. Oi, Silvio. Para sua mudança comercial ou residencial, mude com a rapidez da Graneiro. Graneiro, 20 anos de experiência. Graneiro, mudando com você. Flor, para quem é o seu voto, Flor? Eu fico com a agilidade do número dois. Dois, na opinião da Flor, ué. Lombardi, sua vez, Lombardi. Indo aos Estados Unidos, visite a Berta Brasil Boutique, uma casa de brasileiros, servindo você nos Estados Unidos, em Nova Iorque, Rua 46, número 151, sétimo andar. Leão Lobo, seu comentário, seu julgamento. Bom, olha, os dois dependem de concentração, né? Os dois se concentraram direitinho. Agora, como espetáculo, eu acho que esse número dois foi melhor, né? Me impressionou muito mais. Vamos ouvir a opinião do auditório. Lombardi, você agora de novo, Lombardi. Oi, Silvio, chegou o novo cartelão baú com o peão da casa própria. E você recebe grátis o super cartelão com cinco combinações da cena, para concorrer de uma só vez a muitos automóveis Fiat Uno Mili. O Vaso já está vencendo, não pode mais perder, mas eu gostaria de ratificar a vitória com o auditório. Ou então, o auditório pode pensar diferente. As palmas de vocês para o homem do cacetete japonês. Nada. Agora para o homem do Vaso. Ganhou disparado, ganhou disparado. Ganhou disparado, 10 mil cruzeiros. Ganhou disparado, meus parabéns, vocês ganharam 5 mil cruzeiros. Até logo, muito obrigado. Se você quiser voltar, tentando 5 vitórias, você pode voltar. Se não quiser voltar, não faz mal. E agora, e agora, e agora? Não tem música, não tem mais nada, é só comercial. Então, ok. Que seja comercial. Vem aí, para receber os aplausos de vocês, Renato Barbosa com a sua paródia. Boa noite. Vamos lá, Renato. Hoje eu quero apenas corrigir uma injustiça. Ainda bem. Comigo. O que anda falando de mim na rua, não corresponde a verdade. Não é verdade. Todo mês. Todo mês. O cachê da Sônia Lima está muito acima do meu, do meu. É uma calamidade, o Pedro de Lara ganhar milhões. Eu passar necessidade e o Wagner Montes ter três carrões. O Décio levar meninas pra sua piscina enquanto eu. Eu, nos calouros, canto, sou o estouro, ninguém se lixa. No show de prêmios, vou de graça e ainda me chamam de bicha. Tô jurado, quando faz sucesso, sobe na vida. Mas eu, coitado, peço, peço, peço e só consigo te lidar. Ah, é o que ainda por cima, ganha profina enquanto eu. Eu, nos calouros, cheio, sou o estouro, ninguém se lixa. No show de prêmios, vou de graça e ainda me chamam daquilo que você já sabe, né? Tô jurado, quando faz sucesso, sobe na vida. Mas eu, coitado, peço, peço, peço e só consigo. Até hoje. Claro. O pior é que ele reclama e consegue as coisas. Ele queria ser jurado, acabou sendo. No show de prêmios. O programa continua com Antônio Souza. Onde é que está o Antônio? Boa noite, Silvio. Boa noite, estirado, que é a coisa mais linda desse Brasil. Mas essa roupa é sua ou a produção do programa arranjou para você? Essa roupa é minha. É sua? Bom, então você já é artista, né? Trabalha com um conjunto, uma dupla, como é que é? Eu canto, assim, em festinhas, assim, em show, assim, em cálculo pecuário. Você canta em festinhas? E você, aqui em São Paulo mesmo? Não, de Cachoeira Paulista. Você é de Cachoeira Paulista. E você mora lá? Moro lá. E você veio especialmente para participar do programa? Especialmente. E lá você se apresenta assim? Apresenta assim. E qual é o seu nome artístico lá em Cachoeira Paulista? Marcelo Porto. Como é que é? Marcelo Porto. Marcelo Porto. E você canta em festinhas? Eu canto em festas, em show, agropecuárias, em todos. É, Marcelo, você vive da profissão de cantar? Eu vou. Então você deve ser um bom cantor. Eu acho que eu sou e o público também que me aplaudem. O pessoal gosta de você? Gosto, acho, gosto. E você vai cantar que música? Pensa em mim, de Leandro e Leonardo. Pensa em mim, da dupla Leandro e Leonardo. Ok, maestro, vamos ouvir. Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, pense em mim. Chore por mim, chore por mim, não, não liga pra ele, pense em mim. Chore por mim, chore por mim, não, não liga pra ele, pra ele. Chore por mim, não liga pra ele, se lembram que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo, quero fazer você viver. Foi classificado, foi classificado. Sim, eu quero mandar um abração para os meus pais de Choreiro Paulista, o seu Zé Arruda e o Dona Delfina. Tá legal, tá certo, muito obrigado, pode pular de lá, pode pular de lá. O nosso programa vai continuar e agora nós vamos chamar o Devanil Rodrigues. Devanil Rodrigues, é mais um candidato que se inscreveu e que agora vai participar dos calouros que nunca se apresentaram na televisão. No relatório, quero dar o meu boa noite, sincero a todos aí. Boa noite, o jurado também, e o boa noite, o maestro Zezinho, que é uma grande pessoa também, muito popular com a gente. E o boa noite, o Silvio Santos também. Muito obrigado, boa noite a você, muito grato. Muito obrigado, e você, você não perde os meus programas e hoje tomou coragem de participar. Hoje eu estou compartilhando junto com você. Você é paulista mesmo? E com todo o povo do Brasil, eu sou paulista. Paulista. Sou Narcim Martinópolis, aqui perto do Presidente Prodento. Muito obrigado. Mas que vem do Paraná. Muito obrigado aos moradores de Martinópolis que assistem o programa. E você já deve ser chefe de família, não é? Já é casado, tem mulher, tem filhos? Sou casado, sou casado, tenho netos. Muito bem. Todos casados já. E avisou para eles que vinha hoje ao programa? Eu sei que vinha hoje. Minha mulher não acreditou, eu falei, eu vou. Ela não acreditou? Bicho Sete Cabeças, lá é lugar de gente popular. E você vai cantar que música? Olha, senhor, eu quero cantar A Estrada da Vida, de Milionário José Rico. É. E oferecer essa música também. Posso oferecer? Claro, claro. Em Amambaia, Mato Grosso, quero oferecer para minha irmã, os meus familiares lá. E aqui também, Ribeirão, Mato Grosso aqui. Para todo o pessoal ali no Mato Grosso ali, e também aqui no São José do Rio Preto, onde mora o meu gênero lá, e para o meu familiar, inclusive. Quero oferecer para tudo isso. Oferecer para esse público e essa galera que está aí, bonita aí. O melhor auditório que tudo sempre tem, né? O melhor. E você vai cantar o que é Estrada da Vida, é isso? Estrada da Vida. Maestro Estrada da Vida. Esta longa estrada da Vida, estou correndo e não posso parar. A esperança de ser campeão e eu, que alcançou o primeiro lugar. A esperança de ser campeão e eu, que alcançou o primeiro lugar. Mas o tempo secou minhas travas, meu pensácio me dominou. Minha vista se escureceu, e o final da corrida acabou. Oi, classe!